Bandeirantes, o canal do esporte. Aí, você viu o primeiro tempo de São Paulo 2, Universidade Católica 0. O jogo fantástico que aconteceu na última quarta-feira no Morumbi. A faixa especial volta daqui a pouquinho com todo o segundo tempo e ainda mais as emoções desta vitória grande do São Paulo no primeiro jogo da decisão da Taça Libertadores da América. Espere só um pouquinho, vou tomar uma água e já volto. Até já. Taça Libertadores da América. Oferecimento Skol, biscoitos São Luís Nestlé e Gillette Sensor. Amigo, simplesmente amigo. A força, a mão, um coração. Amigo, simplesmente amigo. A vida é bem maior assim. Amigo até o fim. Biscoitos São Luís. Coisa de amigo. TSE traz da Itália para você The Brush, a escova rotativa que você esperava. Acionada pela força da água, distribui o shampoo de limpeza, economizando tempo, água e sabão. Com The Brush, aquelas tarefas chatas e demoradas ficam divertidas e rápidas. Você vai lavar sua moto em poucos minutos, até os detalhes mais difíceis vão ficar limpinhos. Ligue agora, 011-1406 e receba facilmente a sua escova The Brush. Para lavar as fachadas que antes demoravam tanto, com The Brush você não vê o tempo passar. E sua casa vai ficar impecável. Até os lugares mais delicados, você vai alcançar com as extensões que acompanham o kit. Para receber o kit completo com a escova, as extensões e o shampoo, você liga para 011-1406 e paga apenas 1.990.000 cruzeiros. Ligue agora mesmo, 011-1406, para receber o seu The Brush. Você também poderá pagar com seu cartão de crédito fornecendo apenas o número. Ou então escreva para a caixa postal 66290 São Paulo, para receber o seu The Brush em sua casa ou no correio mais próximo. Ligue, escreva. The Brush, mais um produto com a garantia TSE. Produtos Arisco. Dá gosto ter Arisco em casa. Informa o que vem aí na Bandeirantes. Dia 27. Pela primeira vez na TV, você vai ver alguns dos mais premiados curtas do cinema nacional no Cineclube Banco do Brasil. Vem aí. Dia 30. Um dos mais belos filmes do cineasta italiano Hector Escola. A Viagem do Capitão Tornado, com Ornella Mutti, no Calton Cine. Dá gosto estar assim com o Arisco. São produtos que vocês vão adorar. Por isso eu e Arisco estamos assim, ó, juntinhos. Esse é o Amy que você já conhece. E este aqui é o pai do Amy, o Gerson. Ele está aqui para responder tudo o que você quer saber sobre Amy. Por que que ele é mais caro? Amy não é mais caro. Ele tem 200 gramas. Você acaba levando mais que dois tubos de creme dental comum. Amy é mais cremoso. Por quê? Ele é mais cremoso para penetrar melhor na escova sem precisar molhar. Você põe só um pouquinho, ele espalha melhor e por isso rende mais. Amy. Cremoso, gostoso e rende mais. É da Medial Saúde? É, o meu plano é 040792. Eu queria saber se eu já tenho direito de tomografia computadorizada. Tenho? Ah, tem certeza, né? Puxa, muito obrigado. Que legal. Medial Saúde. Saúde para a gente ser feliz. Taça Libertadores da América. Oferecimento, Vanespa, força da nossa gente. Velho Barreiro, chama o velho que vem coisa boa. E Consórcio Mesbla, garantido pelo Grupo Mesbla. Veja daqui a pouco no Jornal de São Paulo. Ladrões levam 16 trilhões de cruzeiros no assalto a um carro forte na capital. Greve dos funcionários do Inambis paralisa o maior posto de assistência médica da América Latina. Prisão dos bicheiros cariocas não assusta o jogo do bicho em São Paulo. Paulistano segue firme fazendo sua fezinha. E o sucesso da dupla Zezé de Camargo e Luciano. O Jornal de São Paulo começa às 7 da noite. Até lá. Jornal de São Paulo. Oferecimento Vanespa, a força da nossa gente. Estão juntinhos na faixa especial do esporte pela Rede Mandeirantes assistindo ao primeiro jogo da decisão da Libertadores. São Paulo e Universidade Católica. A noite 20h30, só lembrando a você, tem a faixa nobre do esporte com NBA Action, que está sensacional. E depois tem Brasil e Alemanha pela Liga Mundial de Volê Masculino. Jogo que a Rede Mandeirantes mostrou para você agora há pouco. Onde a Alemanha venceu o Brasil por 3 sets a 1. Agora você fica com o segundo tempo de São Paulo e Universidade Católica. O comando continua sendo de Luciano do Vale.